Olá, muito boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. No primeiro dia útil do ano, muita fila nos bancos e lotéricas da capital, principalmente na Caixa Econômica Federal, onde muita gente que foi dispensada do setor da indústria aproveitou para dar entrada no FGTS e seguro desemprego. Nessa agência, teve até gente que esperou sentada no chão, mas seu Raniel, de 82 anos, decidiu aguardar o atendimento aqui fora mesmo. A ideia está muito quente. Ele procurou saber do pagamento da aposentadoria. O meu pagamento é tudo, ele é... tem as datas, mas só as datas, a mesma data certa. O movimento foi intenso nas primeiras horas dessa segunda, filas em vários bancos do centro da capital. Dona Terezinha chegou às seis e meia da manhã. Garantiu um lugar? Isso. Não teve jeito. Dona Luísa também chegou cedo, mas precisou esperar pelo menos duas horas para ser atendida. Tem caralho, né? Porque a gente tem que ir para a fila mesmo. Qualquer canto que a gente vai tem fila, né? A gente aqui, a gente pode fazer mais nada. Frank foi um deles. Recebeu o FGTS. Se ouviu a fila agora, acho que vai demorar muito. Vai lá para uma hora da tarde. E David também. Me desligar, me dar minhas contas. Nas lotéricas da capital, mais fila. Os serviços mais requisitados foram o pagamento de contas, INSS e o IPVA. Mas esse aposentado veio mesmo nessa lotérica para fazer a primeira aposta do ano. Eu sou o primeiro que eu estou fazendo. Do ano. Do ano. Acho que... Com fé. Acho que vai ganhar. Vou, se Deus quiser. Vale ressaltar que para tentar fugir dessas filas, existem contas que podem ser pagas pelo telefone ou pela internet. A Secretaria de Administração Penitenciária realizou uma revista detalhada na unidade prisional de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Celulares, carregadores e armas artesanais foram encontrados. A revista teve apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar e foi feita depois que fotos de dois detentos dentro de uma das celas da unidade circularam em redes sociais. Segundo a CEAP, os internos vão responder ao conselho disciplinar e terão visitas suspensas por 30 dias. Começou hoje o cadastramento dos estudantes que usam a meia passagem e ele pode ser feito pela internet. Dona Maria José veio pegar a carteirinha de estudante da filha. Tem ônibus que está pedindo, né? Então, como ela está de férias, eu também acho melhor vir para tirar a carteirinha dela. O cadastro para quem vai tirar a carteira estudantil pela primeira vez será feito pela internet. A ideia é diminuir as filas nos postos do Sinetran. Não tem necessidade dos estudantes virem ao Sinetran para fazer esse cadastro e o recadastro. Somente no primeiro cadastro, após 72 horas de concluído todo o processo pela internet, o estudante deve vir ao Sinetran, em qualquer posto do Sinetran, para pegar a carteirinha. O cadastro e recadastro serão realizados até o dia 29 deste mês pelo site www.estudantes.manaus.am.gov.br. Quem já tem o Passa Fácil só precisa atualizar as informações no site. 30 lan houses foram disponibilizadas para ajudar os estudantes que não têm acesso à internet em casa. Esta, no centro da capital, ainda vai auxiliar quem tem dificuldade em acessar a rede. A lista com as lan houses credenciadas está disponível no site do Sinetran. Esse computador é liberado, a gente já deixa na página do cadastramento e dá pequenas orientações para que o usuário consiga fazer esse cadastro. Depois que realizar o cadastro, o estudante deve esperar três dias para pegar a carteirinha em um dos postos do Sinetran. É obrigatório apresentar um documento de identificação e quem for menor de idade deve estar acompanhado de um responsável. O Boletim em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e até a próxima.